Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, sobretudo no momento que a gente quer entender tantas coisas inusitadas, coisas surreais que estão acontecendo no nosso dia a dia e que dizem respeito com a realidade do nosso país agora e o que pode acontecer no futuro. Se você está chegando agora, você que é muito bem-vindo, se inscreva aqui no nosso portal. Se gostar do nosso conteúdo, dê joinha, compartilhe, chame seus amigos para cá também e mande seus comentários e as suas opiniões, porque aqui são sempre lidas e são muito importantes. Gente, vocês todos já estão sabendo aí da gravação do senador Cajuru com o presidente da República. Então, aí muitas teorias conspiratórias começam a surgir. Se foi uma conversa combinada, se o Bolsonaro sabia que estava sendo gravado, se a conversa é legítima, o que tinha essa conversa toda, se estão todos mentindo, qual o propósito disso, isso visa fazer o quê, o que deixa de fazer. Gente, muitas vezes a gente é obrigado aí que nesse conto do Machado de Assis, o alienista, que está aí, você já pode baixar isso aí na internet porque já caiu em domínio público. Mas o Machado de Assis, ele conta a ideia ali de uma cidade que, para resumir, uma cidade que se suspeitava serem todos doidos. E quando a gente sai do Machado de Assis e a gente analisa o que está acontecendo no nosso país, a gente não pode acreditar que existe uma teoria conspiratória, que existe uma conspiração, porque a conspiração, ela sugere que pessoas inteligentes estejam sabendo organizar alguma coisa para algum fim. E esse não é um retrato das pessoas que estão dentro do governo Bolsonaro. O que a gente pode enxergar é que essa ponta dessa suposta teoria conspiratória esconde sim uma grande teoria conspiratória que está em curso e essa sim está funcionando. E essa ninguém está prestando atenção e é sobre essa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui no nosso papo de hoje. Essa conversa do Bolsonaro com o Cajuru, ela remete a gente a algumas indagações. Gente, quem é que tem moral, quem é que tem um sentido ético, quem é que faz a gravação de uma conversa com uma pessoa sem que o outro esteja sabendo? Qual o perfil de uma pessoa que tem esse tipo de comportamento? O senador Cajuru trata isso com normalidade, porque para ele, como ele já disse lá no plenário do Senado, que ele grava conversa com todo mundo, então bobo é quem conversa com ele e não tem essa informação. Mas parece que inteligência lá no Palácio do Planalto é um troço que passa longe, porque senão o Bolsonaro seria informado e ele estaria conversando com a certeza que ele está sendo gravado. Aí já não é mais uma conversa, é uma entrevista. Mas o que revela no conteúdo dessa entrevista, embora a forma ainda esteja sendo questionada? Revela que o presidente da República é um criminoso. Gente, o artigo 85 da Constituição Federal, que simplesmente reproduz a lei 1079, a lei 1079 é a lei que fala dos crimes, define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. No artigo 4º dessa lei diz que são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal e especialmente contra. Olha gente, na cabeça aqui do artigo 4º, no caput, como se diz no direito, quando se diz que o presidente da República quer atentar contra a Constituição, não significa que ele esteja já concretizando, que ele rasgou a Constituição. Não, basta colocar em risco, basta atentar, basta se movimentar no sentido de prejudicar a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário e dos poderes constitucionais dos estados e por aí vai. E foi isso que o presidente da República fez. Então, essa conversa, muito mais quando ele confere a legitimidade, ele diz que participou dessa conversa, então ele está confessando que ele cometeu crimes. Então, o que deve ser feito no nosso país diante de um presidente que confessa o cometimento de crimes? A abertura de mais um processo de impeachment. O procurador-geral da República tem que oferecer uma representação contra o presidente da República pelo cometimento de um crime contra a nação, previsto no artigo 85 da Constituição e no artigo 4º da Lei 1079, que cuida dos crimes de responsabilidade. Essa é a situação aparente. O senador Flávio Bolsonaro está dizendo que vai mover uma representação, já fez isso, contra o senador Cajuru por quebra de decoro parlamentar. Vejam só que coisa. O Flávio Bolsonaro, essa figura com a moral elevadíssima, uma pessoa fora de qualquer suspeita, está questionando o senador Cajuru. O Cajuru caiu em desgraça com o bolsonarismo. Hoje eu acompanhei algumas redes aí, todo mundo xingando o Cajuru de tudo quanto é nome. O Bolsonaro também jogou o Cajuru às feras, dizendo que ele foi desleal, que ele grampeou o Cajuru. Então, do ponto de vista da amizade entre os dois, a gente não pode esperar grande fidelidade entre uma situação e outra. Mas para a gente traduzir o juridiquês, o direito constitucional para as pessoas que não têm o conhecimento mais pormenorizado dessa situação, a gente poderia pegar como exemplo e criar uma metáfora. Como se o Brasil fosse um país onde houvesse um grande jogo de futebol, com vários times, vários personagens e, do nada, surgisse das trevas, surgisse dos recantos mais inconfessáveis da sociedade, um grupo de pessoas que quisessem montar um time de futebol e quisessem ganhar o campeonato a todo custo. Para isso, esse grupo se associaria a grupos econômicos, grupos que estão interessados em lesar todos os participantes desse campeonato. E o que nós teríamos, então, se a gente pegar essa metáfora para os dias de hoje? É como se as regras da Constituição Federal estivessem montadas, as instituições estivessem montadas e isso funcionasse analogamente como um campeonato onde as regras estão postas, os times estão organizados, enfim, os responsáveis por esses clubes estão conversando, estão assinando os contratos, enfim, as televisões estão cobrindo esses jogos, as rádios, os jornais, enfim, as regras estão todas montadas. Mas esse pessoal que está vindo de paraquedas, eles não estão se adaptando a esse regramento, eles não se conformam com esse regramento, eles querem perverter ou não respeitar o regramento a todo instante porque eles querem que o time deles seja campeão. Então, na parte da cartolagem, na parte institucional, eles se organizam para que a comissão de arbitragem influencie o magistrado, ou no caso, o juiz de futebol, o árbitro, os bandeirinhas, que tenta mexer no resultado, que tente mexer com as pessoas que vão estar estruturando o jogo, as pessoas que vão cuidar da substituição dos jogadores, os árbitros auxiliares, enfim. E dentro do campo de futebol, nós temos as torcidas desse grupo insano que chegou até o estádio de futebol. Essas pessoas também não aceitam as regras, elas ficam jogando objetos no bandeirinha, ficam xingando a mãe do juiz, tentando tirar a atenção do juiz a todo instante, pressionam o juiz, jogam, atiram fogos de artifício, jogam pombas, fazem o capeta para poder desviar a atenção do jogo ali, desde que o time consiga se sagrar campeão no meio dessa história. Como cúmplice no meio dessa história, eles têm os grupos que estão transmitindo esse jogo. Enquanto as televisões e as rádios estão ocupadas com essa situação aparente, do lado de fora do estádio, os carros estão sendo levados, estão sendo roubados, ou estão sendo rebocados, os bares estão sendo saqueados, estão sendo fechados, as mercadorias estão sendo levadas, os postes de iluminação estão sendo arrancados, os fios também, enfim. Quando acabar o jogo, que as pessoas forem para o lado de fora do estádio, elas vão ter que pegar algum tipo de transporte, mas os transportes também serão de propriedade daqueles que acabaram de assaltar. Então, gente, enquanto nós estamos preocupados com alguns objetos, com algumas situações que chamam a atenção da gente pelo seu aspecto tão grotesco, a economia do nosso país, analogamente, que está sendo totalmente dinamitada. Nós, na semana passada, passamos por um leilão de 22 aeroportos, isso não foi debatido, ninguém viu isso, foi entregue de mão beijada a grupos privados. Nós estamos tendo as principais estradas do Brasil também sendo entregues a grupos privados, a empreiteiras, que vão ganhar muito mais dinheiro com essas histórias todas. E o Bolsonaro adora dizer que o governo dele não tem corrupção, né? Não tem corrupção, governo totalmente limpo. Vocês acham que essas transações todas estão sendo feitas, comandadas ali pelo capitão Tarcísio, sem ter nenhum tipo de negócio escuso? Isso está sendo feito com a transparência total, com o debate da sociedade? Nós estamos entregando as principais empresas do nosso país, com todo mundo observando? Ou será que grande parte do povo brasileiro está distraída com as situações que acontecem dentro do estádio, que acontecem longe dos holofotes, que acontecem longe dos debates públicos de uma maneira geral? Então, isso está acontecendo no nosso país. Infelizmente, esse objeto distrai a todos nós sobre a CPI especificamente. Eu acho que a CPI vai trazer muita materialidade desse esquema todo que eu estou falando para vocês, nessa metáfora. A CPI, embora tenha objeto específico, e muita gente tem discutido de uma forma totalmente errônea, que a CPI não pode investigar governador, não pode investigar prefeito, pode sim. Ela não tem nenhum tipo de muralha que impeça ela a investigar onde o dinheiro público chegou e onde lesões foram acarretadas. Agora, mesmo que a CPI não pudesse fazer isso, nós temos os tribunais de contas, especificamente o Tribunal de Contas da União, que é responsável em fiscalizar todo o dinheiro público da União que é destinado a estados e município. É só seguir o dinheiro. Se houve uma malversação desse dinheiro, os responsáveis poderão ser denunciados em seus municípios, nos seus estados e, se for uma questão federal, também diante da Justiça Federal. Então, não há impedimento nenhum que qualquer tipo de crime, qualquer tipo de desvio, qualquer tipo de safadeza seja apurado dentro da CPI ou mesmo fora da CPI. Vamos lembrar que o Tribunal de Contas da União é o órgão auxiliar do Poder Legislativo. Então, o TCU é órgão também auxiliar do Senado e órgão auxiliar da Câmara. Então, senadores e deputados, se determinarem que o dinheiro que foi mandado para o Estado ou um dinheiro que foi mandado para o município seja seguido e seja auditado, não vai ter problema nenhum. Então, tem muita gente que está se equivocando porque também os estados podem criar as suas CPIs estaduais para verificar lesões no Estado com dinheiro público estadual e os municípios também podem criar CPIs para investigar a destinação de verbas públicas municipais nos seus municípios. Independentemente dessa grana também ter vindo do governo federal ou da União Federal. Os governadores estão muito incomodados com o discurso mentiroso do Bolsonaro que o dinheiro foi jogado para os governadores e estão morrendo pessoas no nosso país porque os governadores é que subtraíram esse dinheiro. O Bolsonaro fica insinuando o tempo todo que os governadores e os prefeitos são ladrões e é por isso que estão morrendo pessoas no nosso país. Ou seja, o Bolsonaro estimulou a contaminação em massa, o genocídio em massa, ele continua a fazer isso no nosso país e ele acha que se mandar dinheiro para os estados e municípios, isso aplaca a culpa, aplaca a responsabilidade dele. Eu não tenho a menor dúvida que essa CPI, ao contrário de outras, porque essa não vai precisar de quebra de sigilo bancário, não vai precisar de quebra de sigilo telefônico, não vai precisar de perícia, enfim, basta os depoimentos das pessoas envolvidas que isso se converterá em prova. O testemunho de uma pessoa dentro do direito é chamado também de prova. Uma pessoa que dá um depoimento, ela é uma prova. Então, as pessoas que irão depor nessa CPI serão provas. E uma delas que será a principal é o ex-ministro Mandetta, que documentou todas as situações que ele advertiu o Bolsonaro de que haveria no nosso país um morticínio muito grande se não fosse feito absolutamente nada e foi o que o Bolsonaro fez. Ele não fez absolutamente nada, ainda conspirou o tempo todo contra o povo brasileiro. Então, gente, essa CPI vai trazer muita materialidade e essa materialidade vai servir para incriminar o Bolsonaro e as pessoas que estão coladas, estão associadas com ele. Mas nada disso diz respeito ao roubo que está acontecendo cotidianamente no nosso país. Todos os nossos papos aqui eu friso com vocês. Os grandes meios de comunicação, eles apresentam o que está acontecendo aparentemente, o que acontece dentro do estádio, mas eles não mostram para a sociedade, não mostram para as pessoas que estão distraídas, o roubo que está acontecendo em grande escala do lado de fora do nosso estádio. E os que estão dentro torcendo por esse grupo bolsonarista, esses então é que são os mais fanáticos e que estão sendo roubados de uma forma mais eficiente, porque são os que estão mais distraídos. Nós aqui, pelo menos, nós temos noção que algo pode estar acontecendo lá de fora. A gente só não viu ainda, porque a gente não foi para o lado de fora do estádio, ninguém chamou atenção. Mas nós estamos aqui para isso. E se você está aqui no nosso portal, você também ajuda com que outras pessoas entendam o que está acontecendo. Então, gente, não vamos perder o foco. Nós temos essa criatura, que é a presidente do nosso país, que é o presidente do nosso país, que mais cedo ou mais tarde ele vai sair do poder, ele vai ter grandes implicações criminais. Essa turma aí vai virar uma turma de esfarrapados políticos. E o Brasil, infelizmente, estará nas mãos dos grupos que estão se dando bem com a nossa distração nesse momento. Mas nós estamos vendo. As câmeras estão ligadas, a gente está vendo quem é que está fazendo o assalto do lado de fora. As responsabilidades poderão ser cobradas no futuro. Gente, muito obrigado por estarem aqui. Até o nosso próximo encontro.